Tudo certo aí, Clara? Certo, o índio está gravando, consigo ouvir. Ok, então vamos lá. Apesar dos candidatos, boa tarde. Realizaremos a seguir o sorteio eletrônico relativo ao edital 49 de 2021, curso de extensão Navegando Através do Espaço, Explorando a Astronomia no Ensino Fundamental nas Aulas de Ciências. O sorteio ocorrerá sobre a responsabilidade dos seguintes servidores, eu, Alexandre Silva Rodrigues e Clara Marques. O sorteio eletrônico visa classificar todos os candidatos com inscrições homologadas para compor a lista da qual serão convocados estudantes para a realização da análise da documentação. Cada candidato recebeu um número para participação do sorteio, que foi divulgado no sítio do CFOI e do IFES. O sorteio está iniciando conforme previsto, hoje, dia 20 de setembro de 2021, às 15h e de forma remota. Conforme o item 6.6 do edital, em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus, o sorteio poderá ser realizado de forma online, sendo gravado e disponibilizado no sítio do CFOI e do IFES, no link correspondente ao presente processo seletivo. Neste momento, iniciaremos o sorteio de todos os candidatos com as inscrições homologadas, utilizando o número de sorteio que foi divulgado e, em seguida, será apresentada a semente para que seja utilizada em futuras conferências, em caso de auditoria. Então, daremos início agora ao sorteio. Obrigado. Bom, então vamos à realização do sorteio. Total de inscritos, 57. Total de vagas, 40. Vamos, então, gerar a lista. A lista aqui foi gerada. Vamos passar aqui bem devagar os primeiros 40 classificados. E aí Aqui até o quadragésimo e, na sequência, a lista de espera, que é a lista de suplência. E aqui no final, temos a semente, que é utilizada para fins de auditoria. Informamos que a gravação desse sorteio será disponibilizada na página do processo seletivo, conforme consta no cronograma do edital, e também o resultado da classificação preliminar será disponibilizada conforme o cronograma também do edital do processo seletivo. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.